Bom, gente, boa tarde. Vamos começar hoje a primeira aula do curso de micro e nanofabricação. A gente tem o professor Hubert Sommer, que vai fazer as boas-vindas para os alunos. Deixa eu ver aqui como é que estamos com os acessos. Olha, já temos 36 alunos na sala. Eles estão entrando. São quantos alunos mesmo? 80 e poucos, não? 83. A maioria tem escrito em mais de um curso, e as outras aulas acabaram agora 3 e meia. Então, ao longo dessas próximas duas horas, o pessoal continua entrando. Os 40 e um alunos na sala agora. Professor Hubert, quando quiser, tá bom? Já tem boa parte das pessoas aí? Sim, 43 alunos. Tá bom. Bom, boa tarde, minha gente. Bem-vindos ao nosso curso de micro e nanofabricação no LabNano. Eu me chamo Rubens Sommer, sou coordenador do laboratório. Esse nosso curso, ele tem uma estrutura que vocês já tiveram acesso, né? Na emenda do curso. Já vou mostrar aqui como é que vai estar dividido. E nós vamos contar aqui com a colaboração de diversos pesquisadores do laboratório. Que vão, cada um deles vai entrar com o seu expertise e com o seu conhecimento pra passar pra vocês ao longo do curso. Então, vocês vão interagir diretamente com eles e eu vou ficar dando um, passando o olho por cima de tudo que tá acontecendo. Então, deixa eu apresentar primeiro aqui as meninas. A Luciane Alves, trabalha no LabNano. Ela é química de formação. Tem doutorado em ciências de materiais pelo IME. Trabalha no LabNano há vários anos. Ela é responsável pela sala limpa, junto com outros colegas. E dá apoio em microfabricação, usando o LaserWriter e outros processos de sala limpa. Roberta Dutra, ela também é pesquisadora nossa aqui. Ela tem doutorado no CVPF, em Física. Tem pós-doutorado no International Iberian Nanotechnology Laboratory, em Braga, Portugal. Então, ela tem bastante experiência já nesses processos de sala limpa, nano e microfabricação. Na minha ausência, ela é a pessoa responsável pelo curso, quando você não estiver no momento. Em seguida, por ordem alfabética, o Gabriel Gama, aqui embaixo, se não, está com o símbolo da escola ali atrás. Ele também tem doutorado no CVPF, em Física. O Gabriel, ele fez uma tese com experiência no exterior, já também, no mesmo Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia, lá de Braga. Ele é especialista em MEMS, em dispositivos atuadores termomecânicos, para fazer aplicações em situ, dentro de microscópios eletrônicos. É uma coisa bem específica. Então, ele tem bastante experiência também em várias etapas do processo de micro e nanofabricação. E, por fim, o nosso representante paquistanês aqui no curso é o Adnan Hazasied, que foi aluno de doutorado aqui do CVPF. Ele veio para o Brasil há alguns anos, aprendeu a falar português em menos de seis meses. Tem colegas dele que não falam português ainda depois de quatro anos. O Adnan fala muito bem, já é um paquistanês abrasileirado. Ele fez doutorado aqui no CVPF, utilizando essas técnicas de micro e nanofabricação aplicadas a materiais magnéticos. Esse curso vai ser dividido com essas pessoas que eu acabei de apresentar. todos vão apresentar, isso que estava para mim ali na lista, mas todos vão apresentar a infraestrutura que tem no Laminano, na medida que eles forem apresentando as etapas do curso. Hoje a aula começa com a Jussiane, que vai falar da parte de sala limpa, ambiente com controle de atmosfera, etc. de temperatura, que é fundamental para esse tipo de técnica que a gente usa. Depois o Gabriel e a Jussiane na aula de amanhã falam dos sistemas de deposição de filmes que a gente tem à disposição. Tem sputtering, tem aerodeposição, tem também o sistema de... no próprio sistema de sputtering tem uma evaporação por fecho de elétrons. Em seguida, a Jussiane e o Cied vão apresentar a parte de litografia ótica com ultravioleta, com alinhador de máscaras, ou então um laser de ultravioleta, com o qual a gente faz escrita direta. E o Adam, professor de Cied, vai apresentar um pouco das técnicas de etching que a gente tem disponível no laboratório. A aula 4, ela está dedicada a um equipamento mais sofisticado que nós temos aqui, que é a litografia, a fabricação de nanostruturas com litografia por fecho de elétrons. Então vão apresentar os elementos básicos e vários equipamentos que precisa se usar. Então o equipamento esse de litografia por fecho de elétrons também é um microscópio eletrônico de varredura de alta resolução. Isso traz alguns benefícios e outros custos quando a gente pensa na operação do sistema. E por fim, essa parte vai ser apresentada pela Roberto e pelo Cied. E por fim, a parte de micro e nanofabricação mesmo, são exemplos, né? Como é que se faz, como é que se faz a integração com microfluídica. O Gabriel vai apresentar os dispositivos eletromecânicos, que ele tem bastante experiência. E a Roberta vai apresentar a parte de sensores com integração magnética, com integração com microfluídica. Então eu acho que é um curso bastante interessante e espero que vocês gostem. A gente está mostrando aí o nosso melhor para vocês, com a nossa melhor equipe disponível, tá bom? Então eu agradeço o interesse, a participação e passo adiante a bola agora. Eu acho que é a Luciana, né? Bom, vocês podem me mandar enviar mensagens pela escola, eu recebo mensagens e posso responder também em qualquer momento. Obrigado, gente. Gente, vou fazer só uma observação antes que a Luciana comece a entrar na aula especificamente. Aqui a gente tem uma ferramenta específica para as perguntas, que é o question and answer, aqui embaixo, que fica do lado do, parecem os participantes, tem lá o microfone, o vídeo, vocês, os alunos, não têm acesso ao microfone e vídeo. Vocês vão ter acesso às suas ferramentas e ao chat e a levantar a mão caso vocês queiram fazer alguma pergunta ao vivo. Se vocês quiserem fazer uma pergunta ao vivo, levantem a mão, falem comigo pelo chat, no privado, que eu abrindo a câmera e o microfone de vocês. Tá bom? Ju, a palavra toda é sua. Ok. Então, boa tarde a todos. Como o Rubem apresentou, eu sou a Luciane. Hoje a gente vai falar sobre o ambiente com controle de partículas, que é a sala limpa. Estou colocando aqui a apresentação. Vocês já estão vendo a apresentação? Josi, está ok? Está ok. Ok, Josi, está no prazer. Ok, então. Bem, então, dando início ao curso, hoje nós vamos ver as classificações de sala limpa. Eu coloquei aqui um sumário resumido do que será abordado, uma pequena introdução quanto ao conceito de uma sala limpa, as fontes de partículas contaminantes, as classificações que existem de sala limpa, características, filtragem e fluxo de ar, pressão controlada, né, que numa sala limpa deve haver, então, uma pressão controlada de acordo com as atividades ali desenvolvidas. Essa pressão pode ser tanto positiva quanto negativa. Para a microsabricação, a pressão é positiva. Roupas especiais que são utilizadas. São roupas que não vão desprender partículas. Procedimento de entrada na sala limpa, equipamento de proteção individual, que, em função da atividade, pode ser necessário também a sua utilização. A iluminação também é uma iluminação especial, né, com uso amarela, quando se trata da microfabricação. Subsistemas da sala limpa, manipulação de wafers e fotomáscaras e algumas restrições. Bem, de acordo com a ISO 14644 de 2021 e uma outra edição em 2005, salas limpa são ambientes que proporcionam o controle da contaminação, né, sobretudo de partículas aéreo transportadas pelo ar, tornando esses contaminantes em nível apropriado para a realização de atividades sensíveis à contaminação. Como exemplo de produtos e processos que se beneficiam do controle de contaminação aéreo transportada, nós podemos citar o setor aeroespacial, farmacêutico, alimentício e a microfabricação, que é o foco da nossa apresentação. Quando a gente fala de microfabricação, outros parâmetros, além da pressão que é necessária de ser controlada no ambiente de sala limpa, a temperatura e a umidade também são parâmetros de extrema necessidade, né, a serem controlados, porque eles influenciam diretamente na produção a nível micro e nanoscópico. Por exemplo, influencia na adesão do fotorresiste, que é uma resina fotossensível que a gente utiliza para fazer a transferência de padrão, e, consequentemente, está produzindo os circuitos elétricos dos componentes de um sensor, por exemplo. A umidade, então, e a temperatura, nós veremos, então, os parâmetros que são os ideais de se trabalhar na microfabricação. Quando a gente fala de fontes contaminantes de ensala limpa, essas fontes podem ser provenientes de pessoas, processos, instalações e equipamentos. Contaminante, para a gente ter uma certa orientação do que vem a ser um contaminante, um contaminante qualquer elemento, particulado ou não, molecular e biológico, que pode afetar, né, o produto e processos em uma sala limpa. Quando a gente fala, então, de partículas contaminantes que podem vir a partir da fonte contaminante de pessoa, uma pessoa, por exemplo, movimentando-se com uma vestimenta pouco limpa, como um jaleco, o tradicional jaleco que a gente conhece, de algodão, por exemplo, não estando este em condições bem limpas, pode produzir, por exemplo, 2 milhões de partículas menores que 0,5 milímetros. 30 mil partículas, né, maiores que 0,5 milímetros e 160 bactérias por minuto. Então, aqui a gente vê o quantitativo de material particulado que pode ser produzido, né, por uma roupa com tecido de algodão e não estando este em condições muito limpas de uso. Quando uma pessoa, por exemplo, faz o uso de roupas projetadas, né, com tecido adequado para uso em sala limpa, essa redução de material particulado pode cair para 92% e a redução de bactérias pode cair para 50%. Então, aqui a gente já percebe, né, o quanto que é importante a utilização de roupas adequadas para o trabalho em sala limpa. A respiração também, o ato de falar e o espirro também jogam, né, milhares de partículas, de gotículas no ambiente. Devido a isso, é necessário o uso de máscaras no ambiente de sala limpa. Outros contaminantes, como a escamação natural da pele, a oleosidade, o suor, tanto da pele quanto do cabelo, também pode gerar muitas partículas contaminantes. Então, como veremos a seguir, a roupa adequada de trabalho em sala limpa, né, além do material que é um material projetado, né, que não vai soltar material particulado, consiste num macacão que ele cobre todo o corpo, né, um macacão de mangas compridas, também é necessário o uso de capuz para proteger contra todo material particulado que possa ser gerado pelo corpo. Então, quando a gente fala de sala limpa, existe, então, uma classificação do material particulado para as salas limpas. Esse material particulado, né, essa classificação de sala limpa, ela é baseada em normas. A primeira norma que foi utilizada no Brasil para a classificação de salas limpas, consistia numa norma americana, onde que tratava, então, do quantitativo de material particulado da ordem de 0,5 micron, né, por metro, por pé cúbico. Essa classificação da norma americana, ela era baseada em salas da classe 100, classe 1000, 10.000 e 100.000. Ela foi utilizada até 2001, que foi quando surgiu a norma brasileira, né, que é a designação ISO, que ela trata da concentração de partículas numa sala limpa, trazendo para a unidade que conhecemos, né, e utilizada no Brasil de metro cúbico. Ou seja, o material particulado, né, da norma brasileira, ela está no percentual, no percentual não, no quantitativo de partículas por metro cúbico. A norma brasileira, ela está, ela trabalha, né, está posicionada com partículas com tamanho de 0,1 micron, né, e aqui tem, então, a classe, classe 1, 2, vai até a classe 6, aqui com partículas de 0,1, 0,2, 0,3 e 0,5, né, que a gente pode ver uma conversão com a norma americana, que trata de partículas de 0,5 micron por pé cúbico. Uma coisa interessante é que a gente pode observar que a gente pode correlacionar, então, a ISO brasileira da classe 5, ela está relacionada a, quando a gente olha aqui para o tamanho de partícula de 0,5, né, na ISO da classe 5, então. É, para a partícula de 0,1 micron, né, permitida, então, um máximo de partícula de 0,1 até 100 mil partículas por metro cúbico. Quando a gente olha aqui para a partícula de 0,5, essa ISO da classe 5, né, essa partícula de 0,5 é permitida, então, um quantitativo de partículas, né, de 3.520 partículas de 0,5 micron por metro cúbico. Quando a gente olha aqui, então, esse valor de 3.520 partículas por metro cúbico e a gente ver aqui a norma americana, ela está relacionada, então, a ISO 5.000, a ISO classe 5, a norma, né, da classe 100 da norma americana. Quando a gente olha aqui, então, a ISO da classe 7, né, com 352.000 partículas de 0,5 micron por metro cúbico, ela está relacionada à norma, à classe 10.000 da norma americana. Então, aqui a gente pode ver, logo de início, quando surgiu a norma brasileira, era preciso fazer essa correlação, né, porque com a norma americana, era mais simples de correlacionar a classe com o limite máximo de material partículado, porque a classe 100, ela estava relacionada ao limite, ao máximo de partículas de 0,5 micros por pé cúbico, relacionada ao quantitativo máximo de 100 partículas, né, de 0,5 para o metro cúbico. E a gente fazendo a conversão para metro cúbico da norma brasileira, a gente vê que esse quantitativo de material partículado difere. O que a gente pode observar aqui quanto ao tamanho do material partículado é que, conforme aumenta o tamanho da partícula em suspensão como material contaminante, diminui a quantidade, né, por metro cúbico no ambiente de sala limpa. Por exemplo, aqui na classe 5, para partículas da ordem de 0,1 micron, né, o máximo é de 100 mil partículas. Para 0,2 micron, esse valor aqui já cai para 23.700. 0,3 micron para 10.200, 0,5 micron para 3.520. 1 micron, 832 micron, 832, né, o limite de partícula. E para partículas de 5 micron, esse valor aqui cai muito significativamente. Então, nós podemos observar que, conforme aumenta a dimensão do material particulado, né, o tamanho do material particulado, menor deve ser a sua concentração. Na indústria microeletrônica, o que dita a classificação da sala limpa, né, de acordo com as classificações existentes, é a escala de trabalho, né, dos padrões que são, que constituem os circuitos integrados e a espessura dos filmes finos que são depositados. Então, numa sala limpa, né, quando a gente fala da produção microeletrônica, que são salas que têm, que são estruturas, né, que têm grandes dimensões, uma sala limpa não necessariamente, ela precisa ter uma mesma classificação em toda a sua extensão. Essa, a classificação, ela pode ser diferente, por exemplo, nas regiões de manipulação do silício, né, para a construção dos núcleos de processo. E essa classificação, ela é baseada, claro, na probabilidade de concaminação e do potencial de falha do dispositivo. Então, uma sala limpa, ela pode ter classes distintas, né, em função de sua dimensão, porque existe todo um custo para se manter a classificação, o nível de partícula adequada daquela sala. Então, sobretudo nas regiões de manipulação do silício, aquela sala pode ter um controle mais rigoroso de material particulado. Para a gente ter uma noção aqui da dimensão de partículas, quando a gente fala de partículas menores do que um micron, por exemplo, o diâmetro do fio de cabelo, né, humano, ele tem aproximadamente 100 micron. Uma partícula visível ao olho nu, ela tem um tamanho de aproximadamente 50 micron. E a partícula menor do que zero, um micron, a gente, do que um micron, a gente não consegue vê-la olho nu, né? Eu coloquei aqui só uma ilustração para a gente ter uma noção da dimensão dessas partículas, né, que são controladas rigorosamente num ambiente de sala limpa. A tecnologia, então, de controle de material particulado numa sala limpa, ela não se restringe apenas ao controle de material particulado do ar insuflado, né, que circula naquela sala com o controle de partículas. Ele vem também esse controle das superfícies de produtos, equipamentos de trabalho, do comportamento apropriado do pessoal que frequenta a sala limpa, né, deve se passar por um treinamento. O material de consumo também, as vestimentas, por exemplo, devem ser, né, de acordo com as exigências necessárias para manter o controle de material particulado naquela sala. Quando a gente fala de superfícies de produtos, são aqueles produtos que não pode haver desprendimento de material particulado. Os equipamentos de trabalho são materiais, são equipamentos também que a sua superfície não pode desprender material particulado, não pode produzir gases, né, produtos voláteis, porque também são fontes de contaminação para o ambiente de sala limpa. Então, quais são as características de uma sala limpa? É uma sala, né, que ela tem a sua construção, né, desde a sua construção com materiais adequados, com filtragem de ar também de forma adequada para redução de material particulado de forma progressiva, um controle de pressão também do ambiente e que faz uso de roupas especiais. Quanto à construção da sala limpa, né, por exemplo, a tinta utilizada numa sala limpa deve ser uma tinta que possibilite a limpeza mais fácil do ambiente, que não desprenda também produtos voláteis e que também não gere material particulado. O piso também é um material, né, de um material que possibilita uma fácil limpeza e também não vai desprender material particulado. Quando a gente olha aqui o rodapé, por exemplo, da sala limpa, o rodapé, ele deve ter cantos arredondados, por quê? Para que ele também permita a fácil limpeza do ambiente e que também não acumule, né, nenhum material ali que, porventura, pode ocorrer na sala limpa. O teto, o teto de uma sala limpa é constituído de um material que permite o fluxo, né, a passagem do ar que é ensuflado para, fazendo o controle do material particulado. Como a gente vê aqui, eu coloquei um aumento que esse teto, né, ele tem passagem, ele permite a passagem do ar ensuflado, né, com nível adequado de material particulado para aquela sala. O sistema de filtragem do ar, ele é... as unidades de ventilação, né, além de fazer etapas sucessivas de filtração de partículas cada vez menores, também tem a função de tornar o fluxo de ar unidirecional, que é o conhecido como fluxo laminar, e também, ou o fluxo não unidirecional, que é o fluxo turbulento. As unidades de ventilação, então, fornecem ao ambiente de sala limpa, né, o ar ensuflado, ou seja, aquele ar que faz o controle de material particulado e que torna o fluxo laminar ou turbulento, ele é fornecido de forma mecânica, né, ao ambiente de sala limpa. O fluxo laminar é um fluxo de ar, então, regular, que ele tem a dinâmica de fazer a eliminação de partículas por deslocamento. Esse fluxo de ar, ele tem uma velocidade constante entre 0,3 e 0,5 metros por segundo, e as linhas de fluxo, elas estão aproximadamente paralelas. Então, aqui nós podemos ver um exemplo do fluxo de ar laminar em uma sala limpa. O fluxo de ar não direcional ou turbulento é um fluxo que se mistura ao ar já existente na sala limpa e faz a eliminação de partículas, né, por meio de diluição. Ele demanda, né, esse tipo de fluxo de ar, demanda mais tempo para eliminar as partículas contaminantes devido à sua dinâmica mesmo de diluição ao ar já existente no ambiente. Uma vantagem, por exemplo, do ar turbulento é que a construção e a operação torna-se mais econômica em relação ao ar de fluxo laminar. Uma desvantagem é que torna-se necessário um serviço de limpeza mais frequente daquela sala devido à dinâmica mesmo do processo de eliminação de partículas. Aqui, como eu havia falado no início, né, é assim, aqui a gente tem, então, uma ilustração do fluxo de ar turbulento em uma sala limpa. E como eu havia falado no início, uma sala limpa, dependendo de sua dimensão, dependendo das atividades ali desenvolvidas, ela não precisa ter necessariamente a mesma classificação por toda a sua extensão. Aqui na zona de manipulação do wafer é uma zona, né, com uma classificação que pode diferir da região, de outras regiões da sala limpa. Aqui, por exemplo, quando é numa sala com ar turbulento, ela também pode apresentar uma outra região, né, de manipulação do... dos wafers, das fotomáscaras, dos circuitos, com uma classificação diferente do restante daquela sala, né, pode ter ar com fluxo direcional, o laminar, e o turbulento. Aqui nós temos uma ilustração da dinâmica do fluxo de ar laminar vertical, porque o fluxo de ar laminar, ele pode ser disposto num ambiente de sala limpa, tanto de forma vertical, quanto de forma horizontal, e aqui a gente pode observar a dinâmica do ar, do fluxo de ar laminar, né, com relação aos equipamentos, objetos presentes ali na sala limpa. A pressão da sala limpa é uma pressão também que deve ser controlada. Na microeletrônica, a pressão de uma sala limpa é uma pressão positiva, e pressão negativa pode ocorrer também em outras salas limpas, mas que desenvolvam funções de operações diferentes. Por exemplo, quando a gente fala da microeletrônica, a pressão positiva, ela visa proteger a sala limpa contra a entrada de material particulado das regiões adjacentes. Então, na microeletrônica, a gente tem uma pressão positiva daquele ambiente, quando a porta dessa sala limpa é aberta, por exemplo, o fluxo de ar, ele é expulso, né? Quando, por quê? Para não contaminar os produtos e os processos ali desenvolvidos naquela sala. Quando a pressão negativa, ela se torna necessária, é que são salas limpas, né? Que têm controle também de material particulado, mas esse ambiente, ele oferece risco à saúde humana. como, por exemplo, salas limpas com atividades que oferecem risco biológico, tóxico, radioativo ou ionizante. Então, a pressão é negativa, por quê? O ar daquela, o material particulado, né? Que pode ser gerado nessa sala, ele não pode ter uma dinâmica de sair, né? para as regiões adjacentes, porque pode provocar risco à saúde humana. Então, é uma sala limpa com pressão negativa. A pressão negativa, por exemplo, quando a gente fala de pressão positiva, para quem já teve a oportunidade de entrar numa sala limpa, a gente percebe sutilmente, né? A diferença de pressão que existe naquela sala quando a gente abre a porta da sala. Por exemplo, a sala limpa, ela sempre vai ter uma região anterior, que é uma antissala, que também tem uma classificação distinta daquela, da sala limpa mesmo, que tem um controle mais rigoroso de material particulado. No CDPF, por exemplo, a gente tem a antissala, quando a gente abre logo aquela antissala, a gente sente o diferencial de pressão, sente sutilmente a diferença de pressão. e numa sala limpa, por exemplo, a gente não pode, ela tem um controle do material particulado, né? Que pode adivir do meio externo. Por exemplo, quando na antissala, a gente tem um controle automático de que a porta da antissala, ela não pode ser aberta ao mesmo tempo, né? Juntamente com a porta da sala limpa. Então, se a porta da sala limpa, ela está aberta, a porta da antissala não pode ser aberta ao mesmo tempo. Por quê? Mesmo que a pressão seja positiva para expulsar o fluxo de ar do ambiente e evitar a contaminação externa, também existem meios físicos para evitar a migração de partículas advindas do exterior, tendo antes dessa sala uma antessala. para a questão da microfabricação, a umidade e a temperatura são parâmetros também que devem ser controlados rigorosamente. Por quê? Quando a gente fala da umidade relativa do ar, de uma sala limpa para a microfabricação, ela deve estar entre 45% e 50%. Por quê? Uma umidade relativa maior do que 60%, ela pode provocar a má adesão do resiste ao substrato e também levar ao surgimento de bolhas. Isso vai prejudicar na transferência do padrão e, consequentemente, nos contatos elétricos que devem existir naquele circuito em virtude dos filmes que, posteriormente, serão depositados. uma é a umidade relativa acima de 70%, então, a gente nem deve arriscar a fabricação a nível micro e nanoeletrônico porque essa umidade muito alta ela torna irreprodutível o processo. Já uma umidade baixa, aquela abaixo de 40%, ela desidrata o resiste. Também vai provocar uma má adesão do resiste ao substrato. Quanto à temperatura, a temperatura ela deve ser entre 22 e 23 graus. A temperatura, como a gente conhece, de acordo com as atividades experimentais, aquela de 20 e 22 graus, 22 e 23 graus, ela possibilita uma melhor execução experimental dos processos de fotolitografia. Uma temperatura muito baixa, quando ela está abaixo de 18 graus, por exemplo, ela diminui a absorção de água pelo resiste e aquela de acima de 23 graus Celsius, ela acelera. Então, tem uma condição também que a gente deve estar sempre atento. No laboratório, por exemplo, a gente tem o controle ali de temperatura e de umidade, sempre quando a gente entra no laboratório. A gente verifica esses parâmetros, tem que ligar o desumidificador, por exemplo, todos os dias para manter a umidade nos níveis adequados e estar atento também ao ar-condicionado, porque a gente não pode estar fora desses parâmetros, porque prejudica diretamente o processo de nano e micro fabricação. Uma coisa importante também a se destacar é que a variação de temperatura se ocorrer durante a execução do processo de nano e micro fabricação, essa variação ela não deve ser maior do que 2 graus durante o processo. As roupas especiais que eu havia comentado, que são utilizadas em sala limpa, aqui nós temos então um exemplo para vocês das roupas que são utilizadas, isso aqui são imagens, são fotografias mesmo da sala limpa do CPTS, o macacão que é utilizado, é um macacão com material adequado ao ambiente de sala limpa porque ele não vai soltar material particulado, como vocês podem ver, é um material, é um macacão que ele cobre todo o corpo, desde aqui o capuz que é utilizado, também tem uma proteção para o calçado, esse macacão como nós vamos ver daqui a pouco, ele pode ser de forma diferente, não juntamente com o capuz e o protetor de calçado, pode ser separado o capuz e o protetor de calçado, então isso aqui é um exemplo da vestimenta para uma sala limpa, a geração de material particulado então em uma sala limpa depende também da quantidade de pessoas ali que frequentam a sala limpa, do grau de atividade e do tipo de vestimenta, então numa sala limpa como já havia mencionado tem uma zona anterior a de entrada da sala limpa que dependendo do grau da classificação daquela sala ela pode ter uma zona de pré-troca que é a região onde itens pessoais são deixados de lado roupa extras também são deixadas de lado na zona de troca a zona 2 roupas especiais são limpos cobertos ou trocados por outros sapatos por exemplo tem sala limpa que não se utiliza essa proteção aqui de calçado do calçado utilizado existem botas especiais para serem utilizadas na região na zona 2 também de troca são utilizadas são colocadas as luvas e as máscaras e na zona 3 que é a zona anterior a entrada mesmo da sala limpa tudo isso aqui é nesse mesmo fluxo primeiro a zona 1 depois a zona 2 e por fim a zona 3 nessa zona 3 ainda dependendo mais uma vez da classificação daquela sala limpa pode ser necessário também em alguns casos tem tapetes adesivos que eles fazem ainda eles retém qualquer material particular que ainda possa estar nessa proteção aqui do calçado e também pode ter uma câmara de ar nessa câmara de ar é aqui trouxe para vocês um exemplo de como pode ser uma câmara de ar que antecede a entrada de uma sala limpa nessa câmara de ar sem ar aqui que sai nas laterais dessa câmara tem outras também que a saída de ar que fica aqui na parte superior então a pessoa fica aqui por alguns minutos geralmente dá alguns giros aqui dentro lentamente para que qualquer material particular que porventura possa ainda estar na roupa na roupa de sala limpa para que seja eliminado aqui é um exemplo de como são os tapetes adesivos que antecedem a entrada na sala limpa então esse tapete adesivo ele minimiza ou elimina as partículas que ainda possam estar presentes no calçado o que vai depender também do grau de limpeza desse material aqui que está sendo usado como vestimenta aqui as roupas de sala limpa aqui temos então o macacão que ele já tem em conjunto aqui um capuz e o protetor de calçado e o macacão que ele pode vir como uma peça independente do capuz que é utilizado e do protetor de calçado nesse caso aqui é utilizado um calçado como uma bota por exemplo para compor a vestimenta da sala limpa então existe também uma ordem correta para que a gente esteja colocando a vestimenta da sala limpa não é simplesmente colocar de qualquer forma existe uma ordem por exemplo quando se trata do macacão desse tipo aqui primeiro se coloca um capuz depois coloca o macacão as botas no sapato e por último as luvas para retirar a ordem é inversa primeiro tira as botas dos sapatos depois o macacão e depois o capuz e máscaras também são colocadas nessa etapa quando o macacão é dessa forma que primeiro se coloca então uma sapatilha que protege o calçado que a pessoa já está usando para que não contamine o macacão e essa sapatilha ela deve ser descartada porque ela consequentemente vai reter alguma partícula mesmo que tenha passado por aquele tapete adesivo antes de colocar mas ela é descartada e depois é colocado o macacão e por último as luvas a ordem de retirar também é o contrário primeiro tira o macacão e depois a sapatilha que vai estar protegendo o calçado então como vocês podem observar o trabalho em sala limpa é um trabalho que exige muita disciplina e também a consciência de que qualquer atitude equivocada que se tenha na ordem de vestir as roupas apropriadas do material também que possa entrar naquela sala limpa é importante ter a consciência de que o fato de estar contaminando a sala limpa pode trazer consequências graves mesmo para o projeto para o dispositivo porque pode tornar inviabilizado o processo ou tornar ou prejudicar a produção de um dispositivo então é uma atividade que demanda disciplina e consciência também do nível de contaminação que deve ser evitado naquela sala limpa para não prejudicar processos nem produtos os equipamentos de proteção individual como aqueles que conhecemos de laboratórios químicos eles também podem se tornar necessários em salas limpas porque dependendo da atividade que ali é desenvolvida porque no laboratório numa sala limpa também é um laboratório químico porque nós manipulamos reagentes químicos como por exemplo ácidos e como qualquer laboratório químico que envolva a manipulação de produtos químicos que porventura possa causar algum risco à saúde nós devemos e a segurança pessoal nós devemos fazer o uso de equipamentos de proteção tudo que a gente fala de material utilizado em sala limpa como equipamentos de proteção individual eles também são materiais que são adequados para o uso em sala limpa como por exemplo o avental é de um material que é adequado que não vai soltar material particulado então como exemplos de equipamentos de proteção individual podem ser utilizados avental luvas né luvas grossas máscara com filtro em função do do com prejudicial pode ser o produto volátil que seja envolvido na atividade ali da manipulação de produtos químicos só para a gente lembrar os sistemas de sala limpa eles protegem os wacers dos indivíduos e os equipamentos de proteção individual eles protegem os indivíduos contra possíveis riscos químicos então é numa sala limpa né também como se trata de um laboratório com atividade de produtos químicos né exige a necessidade também de um sistema de exaustão para eliminação de gases e vapores que ofereçam risco à saúde né então a sala limpa deve ter capelas por quê para manipulação adequada e segura de produtos voláteis o descarte de produto químico também deve ser de forma segura e atenta né adequada ao meio ambiente de forma a não provocar risco ao meio ambiente nem à saúde humana então os produtos né os resíduos produzidos em sala limpa eles devem ser descartados de uma forma adequada né sempre passa por um controle e com pessoas ou empresas que fazem controle do descarte né do tratamento adequado de resíduos para posterior descarte em sala limpa também a gente observa que também tem o uso né pode ser necessário em função de algum acidente eliminar rapidamente qualquer material que possa ter entrado em contato com o corpo humano por exemplo também tem o chuveiro né que é um chuveiro esse chuveiro automático que no caso de algum acidente deve ser usado né para minimizar possíveis riscos da saúde esse chuveiro na maioria das vezes na maioria das vezes não ele já vem né com esse lavador de óleo que é utilizado para o caso de acidente com produtos que venham atingir a região dos olhos como produtos químicos que podem ser manipulados né que são manipulados em sala limpa a gente tem os fotorresistos que são as resinas fotossensíveis que são utilizadas para transferência de padrão os reveladores acetona álcool isopropílico são produtos muito voláteis né que a gente deve ter todo o cuidado em sua manipulação a manipulação desses produtos é sempre em sala limpa é sempre em capela né devido a sua volatilidade e consequentemente os riscos que podem oferecer a nossa saúde também em função da atividade né do processo de micro fabricação são utilizados ácidos todos esses produtos eles devem ser manipulados de forma segura a liberação de gases ela é provocada não apenas né não só pelo simples fato da gente estar manipulando abrindo os produtos né na capela mas por exemplo tem a liberação de gases quando a gente faz a deposição do resiste sobre o substrato né quando a gente faz a deposição do resiste né o resiste também o material volátil e ele é depositado com uma certa rotação né e por um determinado tempo de acordo com a espessura que se deseja pro é pra pra pro circuito mesmo que tá sendo que tá sendo produzido e é a deposição desse resiste é elimina é produtos soláticos durante a sua aplicação no no substrato é oi só uma pequena opção referente ao que você estava falando anteriormente tem uma pergunta aqui do Gustavo é ele tá perguntando o seguinte acontece de terem contaminações que se faz necessária uma interrupção de do uso da sala pra fazer um processo de limpeza se sim o que acontece nessa limpeza olha geralmente é só se for em caso acidental mesmo mas geralmente tomando todos esses cuidados que a gente deve ter de de controle né dos materiais que entram na sala é das atividades que ali são desenvolvidas é eu eu realmente não nunca me deparei com uma situação dessa mas eu acho que só em caso de acidente mesmo para que se torne necessário parar essa atividade eu posso completar o que você estava falando sim claro em alguns casos pode acontecer de você ter que isolar uma parte da sala limpa né então dependendo do tamanho da sala limpa ela tem diversas sessões normalmente isso que o nosso colega comentou aí vai ser numa parte onde tem as capelas você isola a capela chama o pessoal da limpeza e aquela parte fica restrita mas também depende se é vazamento de gás uma coisa mais séria ou falta de luz por exemplo a sala limpa inteira tem que ser evacuada então desculpa a interrupção aí Ju nada que isso obrigada pelo complemento ok pode continuar ok então então como exemplo de desprendimento de voláteis também pode ocorrer o desprendimento de produtos voláteis do resiste durante o cozimento em função da atividade da necessidade de projeto da especificação do resiste pode ser necessário uma etapa de cozimento logo após a deposição desse resiste no substrato para eliminar ainda qualquer solvente residual nesse substrato nesse resiste e também para promover uma melhor adesão ao substrato etapas de pré-bake de pós-bake que são aquecimentos realizados após a revelação do 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 padrão né também pode eliminar produtos voláteis ali do do resiste então todas essas atividades de manipulação de resiste de até de cozimento mesmo são realizadas em capela a capela geralmente a placa de aquecimento ela fica dentro da capela e nós fazemos tudo isso com a capela ligada com o sistema de exalção ligado para que esses voláteis eles não prejudiquem a nossa saúde a iluminação de sala limpa é uma iluminação especial né com luz amarela aqui também uma foto da nossa sala limpa no CBPF porque os fotorrevistas eles são sensíveis a comprimento de onda abaixo de 450 nanômetros então as atividades em sala limpa elas são realizadas com a luz amarela é importante por exemplo que quando a gente vai manipular os fotorresist não esqueçamos de ligar a luz amarela porque a sala limpa ela tem a iluminação amarela e a iluminação branca a iluminação branca ela também é necessária porque sobretudo quando a gente vai fazer a limpeza da da spincoater que é o equipamento que nós utilizamos para fazer a deposição do resiste a gente só consegue enxergar que ela está bem limpa que todo o resiste foi eliminado com a luz branca então na sala limpa sempre vai também ter a iluminação de luz branca e a iluminação de luz amarela a gente nunca pode esquecer de manipular o fotorresiste com a luz branca sempre estar atento é uma das observações que a gente tem que deixa bem claro durante o treinamento de pessoal para uso da sala limpa que não pode esquecer de estar com a luz amarela no momento em que vai manipular o fotorresiste quando a gente já faz a deposição do fotorresiste no substrato a gente também deve manter esse substrato até finalizar a sua exposição a gente deve manter ele no ambiente geralmente uma caixinha um recipiente em que proteja ele contra a luz branca então a gente deve ter todo o cuidado porque se ele for sensibilizado com comprimentos de onda além daquele do equipamento então a fotossensibilidade do material vai ser perdida e o produto não vai ter a transferência de padrão da forma adequada como se deseja os subsistemas de uma sala limpa são subsistemas de ar de gases e de água os subsistemas de ar ele como já foi mencionado é um sistema que tem várias etapas para garantir a pureza adequada da sala limpa os subsistemas de gases também tem que ter um controle de material particulado nós temos os gases que são produzidos industrialmente que são utilizados em sala limpa como o argônio por exemplo o nitrogênio mas o o ar comprimido que também é muito utilizado em sala limpa ele deve ter um controle de material particulado porque a a spin coater por exemplo né ela funciona ela prende o substrato para fazer a deposição do do resiste através de vaso nós utilizamos também arco comprimido na fotoalinhadora na laser writer então o sistema de produção de gases né deve ter um controle também de impureza para que não venha prejudicar os equipamentos e as atividades de sala limpa a água utilizada na sala limpa é a água deionizada né que é uma água ultra pura essa água também né ela é necessária para fazer justamente o controle de material particulado e não vir a contaminar os produtos ali produzidos é aqui então eu trouxe algumas observações que nós devemos ter ao manipular os wafers né é em sala limpa por exemplo ao inspecionar um wafers os outros devem permanecer na caixa como a gente observa aqui o recipiente é do 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 wafers de silício eles têm os compartimentos que fazem uma vedação né mais segura do 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 recipiente para não permitir o fluxo né a entrada de material particulado então quando a gente vai pegar um substrato né um wafers de silício para usar sempre tem que ter atenção de abrir ele no dentro da capela de retirar ele de forma rápida e segura né de forma a não comprometer o nível de limpeza desses que vão ficar guardados ainda na caixa eles devem ser cobertos né quando as portas são abertas da sala limpa não deve se inclinar sobre os wafers quando vamos extensioná-los né para ver se eles estão com a superfície totalmente lisa geralmente a gente pega ele com uma certa inclinação assim né olhando de baixo para cima para que ele a superfície dele não fique virada para cima né fora daquele do ambiente de da capela por exemplo que tem um fluxo ali de ar que vai não permitir a deposição de alguma partícula sobre a superfície desse wafers uma observação importante também é que nunca deve se tocar as bordas de um wafers nem mesmo com o uso de luva né porque pode o wafers ele tem uma superfície extremamente polida né geralmente é uma superfície espelhada né então a gente tem que ter todo o cuidado para não danificar para não sujar a superfície desse wafers lembrando que qualquer material particulado qualquer partícula né que possa se depositar sobre a superfície do substrato de silício pode comprometer o processo porque influencia na questão da adesão na na deposição de filmes e entre os outros vários fatores que prejudicam né na fabricação na micro e na micro fabricação quando se trata de material particulado na superfície do wafers aqui eu trouxe para vocês um exemplo do de fotomáscaras né que também ao manipular as fotomáscaras nós temos que ter os mesmos cuidados né cuidados citados aqui para manipulação do wafers aqui eu trouxe essas imagens para vocês porque o silício né essa caixinha do silício ela também vem protegida aqui com esse material aqui ele vem lacrado a gente mesmo depois de abrir para usar as fotomáscaras do silício a gente continua deixando aqui nesse recipiente de proteção de contenção a gente abre sempre dentro da capela né o wafers também ele vem com uma fitinha aqui que a gente uma fita adesiva que a gente coloca para que não venha entrar material particulado na caixa assim como está aqui então aqui é só uma demonstração para vocês o que são fotomáscaras que são utilizadas aqui eu coloquei essa superfície para cima porque para mostrar vocês como que é uma a fotomáscara para quem ainda não teve a oportunidade de ver uma fotomáscara mas também assim como o silício é uma superfície espelhada é uma lâmina de quarto com a deposição de um filme de cron para que ali a gente possa fazer o processo de fotolitografia e produzir a máscara física para fotoalinhadora essa superfície aqui que a gente vê que tem uma uma certa imagem aqui em cima é porque está refletindo o interior da capela porque também ela tem uma superfície espelhada então aqui é apenas uma fotomáscara ainda sem nenhuma sem nenhum padrão definido algumas restrições então que são importantes para o ambiente de sala limpa por exemplo a gente deve ter cuidado de evitar sempre o uso de bebidas de alimentos em sala limpa como qualquer outro laboratório químico mas sobretudo a questão da sala limpa devido ao controle de material particulado livros e cadernos também esses que conhecemos os tradicionais eles devem ser evitados em sala limpa com exceção para cadernos de laboratório apropriado para o uso de sala limpa aqui eu trouxe para vocês por exemplo um tipo de material que claro a gente não dá para perceber aqui a questão do quão diferente é esse material mas o material desse caderno aqui de anotação que é utilizado para sala limpa ele é um papel que ele não falta material particulado ele tem uma textura diferente a espiral desse caderno aqui é de um polímero que também não vai desprender material particulado que não vai soltar voláteis e esse geralmente dependendo da sala limpa o usuário ele vai receber um caderno desse apropriado para o uso de sala limpa e ele vai permanecer vai deixar esse caderno na antitala por exemplo da sala limpa e só retirar ele do ambiente de sala limpa quando terminar as atividades experimentais em algumas salas também é permitido o uso de equipamentos eletrônicos só que esses claro eles passam por uma etapa de limpeza com álcool isopropílico e também de forma a eliminar qualquer material particulado para que eles possam ser utilizados no ambiente de sala limpa materiais que obviamente são proibidos em sala limpa lápis de madeira esses tradicionais lápis que conhecemos as lapiseiras também que tem ponta de grafite também não é permitido em sala limpa quando a sala limpa não tem então esse caderno apropriado ou o usuário não vai levar o um equipamento para fazer um equipamento para fazer suas anotações um equipamento eletrônico ele pode então fazer o uso de caneta por exemplo mas não usar as lapiseiras e os lápis comuns maquiagem também em virtude da classificação de sala limpa é proibido o uso como por exemplo aqui o uso de pó de pó facial de base de sombra de rímel batom esmalte e até mesmo spray para cabelo perfumes ou colônias a base de álcool porque esses produtos aqui eles vão emitir aerosol vão emitir partículas voláteis que pode contaminar o ambiente de sala limpa produtos de tecido de algodão por exemplo ou outros tecidos além daquele apropriado para o uso de sala limpa também é proibido goma de mascar porque o ato de falagem espirro também pode jogar material particulado em sala limpa as gotículas e objetos ferramentas e recipientes de material sujo totalmente inviável a sua utilização em sala limpa convidados também sem permissão não é permitido que pessoas sem o treinamento adequado sem a vestimenta adequada entre numa sala limpa então aqui trouxe para vocês o resultado de um estudo que foi realizado com quanto material particulado que pode ser produzido a partir das partículas provenientes de maquiagem então aqui a gente pode observar que sombra para olhos pode produzir até 82 milhões de partículas de 0,3 microns o pó de arroz o pó facial 270 milhões de partículas blush batom rímel para olhos então um total diário considerando aqui esses cosméticos essas maquiagens pode produzir um total de aproximadamente 5 bilhões de partículas maiores ou igual a 0,3 microns então a gente observa o quanto que esses produtos se utilizados de forma inadequada numa sala limpa o quanto que pode produzir de material particulado então a gente observa que o uso de maquiagem em sala limpa é totalmente inviável totalmente inapropriado resumidamente aqui o controle de material particulado para micro eletrônica para micro fabricação ele deve ser controlado dentro da sua da rigorosidade de sua produção de classificação essa classificação e os níveis de material particulado em sala limpa devem ser devem ser controlados desde o início da fabricação do silício aqui nós temos então uma demonstração da fabricação do silício esse tarugo de silício também durante a sua etapa de manipulação de corte e depois lá propriamente da fabricação em sala limpa e o produto resistente da micro fabricação então deve ser rigorosamente controlado em função da classificação de material particulado para que não comprometa e não torne inviável os produtos e processos desenvolvidos na micro eletrônica aqui eu coloquei então as referências que foram utilizadas para essa apresentação para que vocês possam consultar também as normas também brasileiras que tratam da classificação atual de sala limpa então era isso que eu tinha para falar para vocês e agora Josi agora é com você para o caso de dúvidas e qualquer comentário então pessoal nós estamos abertos às perguntas alguém tem alguma pergunta para fazer acho que não vai não temos nenhuma pergunta por enquanto amanhã amanhã é você também junto com como é que ficou aí só está comentando aqui no chat que foi tranquilo junto com você né Gabriel começa com você a aula primeiro tempo e aí no segundo amanhã pessoal a dinâmica vai ser dividida em duas partes a gente vai ter primeira parte com o Gabriel e a segunda parte com a Luciane vamos ver o Diego tem uma pergunta aqui como é que é feita a medição de partículas da sala limpa então o controle de partícula ele se dá a partir da utilização dos filtros que retém partículas cada vez menores e esse conjunto de filtros de retenção de partículas ele é de acordo com a classificação daquela sala então a gente não não mede diretamente ali mas a partir da utilização dos filtros das classificações dos filtros para reter essas partículas no ambiente nós temos uma outra pergunta aqui a pergunta do Lucas para pesar materiais essenciais a umidade e oxigênio é necessário levar uma balança analítica a uma glove box ou sala limpa olha isso eu não sei responder exatamente você sabe Gabriel também não desconheço eu falo exatamente isso desconheço esse tipo de técnico ou de se aberta se é de alguém também conhecer quiser comentar alguma coisa mas isso infelizmente a gente desconhece é porque os materiais que geralmente são utilizados em sala limpa são filmes filmes metálicos a gente não trabalha muito com produtos assim o produto mesmo mais sensível à questão da umidade de temperatura é o fotoresiste os demais produtos eu acho que para esse caso eu realmente não sei dizer qual seria o tipo de produto que seria utilizado nesse caso qual a restrição para medir para fazer essa pesagem de um material agroscópico é bom se ter que ser bem preciso mas fiquei com essa a gente não luta material olha só você pode colocar o que quiser dentro da capela as capelas elas podem ter equipamentos para fazer várias coisas o pessoal está dizendo que aqui a gente não tem esse procedimento mas tem outros laboratórios que fazem pesagem em sala limpa porque a gente usa os materiais puros se vai fazer um alvo para depositar vai fazendo um outro ambiente e entra só o filme pronto já na parte de sala limpa mas se você trabalha com materiais para os outros tipos de material vai ter que pesar e aí pesa pode pesar dentro da sala limpa no setor da sala limpa específico nas salas limpas podem ser muito grandes cada uma elas são divididas em baias e essas as baias tem graus de graus de qualidade do ar densidade de particulares por pé cúbico que é diferentes então você pode fazer várias coisas ali por dentro e a medida existe um sensor para isso a gente não tem esse sensor mas a gente contrata o serviço para fazer a ferição então tem um sensor lá que me abre de partículas que tem seja por resistência elétrica alguma coisa assim em geral trata o serviço para a ferição tá bom? a próxima pergunta agora é a do Pedro ele tá perguntando se é comum esse processo em escada industrial no Brasil ou é algo mais acadêmico no âmbito da pesquisa o que que o Pedro quis dizer com esse processo exatamente já ouvi acredito que seja o próximo o professor pode falar oi né eu acho que a internet do professor está instável é parece que sim eu acredito que ele esteja perguntando se é comum esse processo de nanofabricação em escala industrial bom eu acho que ele tá perguntando se tem todo esse processo de sala limpa na escala industrial olha eu existe sim eu já visitei plantas inteiras assim de processos principalmente os os processos de fabricação de alimentos e na indústria cosmética alimentícia existem plantas inteiras que funcionam como uma sala limpa você tem que entrar com uma roupa especial você tem que fazer todo o processo de contaminação porque a planta inteira é isolada é sim Pedro esse processo é bastante utilizado na escala industrial assim Brasil e fora do Brasil eu vou colocar uns vídeos também lá na aqui é uma infraestrutura grande de microeletrônica na década de 80 na década de 70 80 depois várias empresas saíram do mercado brasileiro foram produzir lá na Ásia então a gente teve sim agora nos últimos anos dos anos 2005 para cá se está tentando recuperar a fábrica tem uma fábrica pública que é chamada Seitec e agora está sendo o lançamento dela tem uma certa capacidade de fazer até certo tamanho e não muito pequeno da daquele cara da o cara que andou preso aí com a IBM para uma fábrica de semicondutores em Minas Gerais fora isso tem no CTI aqui no CVPF e no LN ainda tem facilidade tem também uma facilidade razoavelmente boa essa da Unicamp mas na indústria não tem tanto não tem que as vezes muitas empresas inclusive pequenas vem me perguntar se a gente aluga a sala limpa para o processo o Lucas está comentando aqui no chat desculpa professor o senhor está picotando um pouco eu não percebi que você estava falando ainda o Lucas está comentando aqui no chat que existe uma empresa que ele participa com uma empresa chamada Sunneu eu não sei a pronúncia desculpa que fabrica células solares orgânicas em uma planta enorme com salas limpas etc o Gabriel Souza está perguntando se o CVPF fabrica chips só para complementar a pergunta anterior Júlia rapidinho eu coloquei dois sites aqui de fábricas de semicondutores de a Global Foundries e a essa aqui a Infineon para que vocês possam também estar consultando então tem todo o processo lá que é mostrado de produção em sala limpa e são salas limpas assim enormes que tem todo o processo de fabricação de semicondutores é realizado em sala limpa então se vocês tiverem curiosidade também de olhar esses vídeos aqui são vídeos bem interessantes que mostram a dinâmica mesmo o trabalho nessas empresas você pode repetir de novo essa última pergunta por favor a pergunta do Gabriel é se o CBP fabrica chips Gabriel tem tem bastante coisa já produzida nessa área de fotovitografia né Gabriel e Roberta então essa pergunta aí eu acho que é uma chip chip o processador eu tive no laboratório vou tentar trocar minha internet aqui a gente está no a gente está ainda no processo existem alguns laboratórios no CBPF que estão trabalhando tem até a linha de pesquisa de mutação quântica estão trabalhando na construção de chips quânticos mas aí a gente ainda não tem desconheço qualquer grupo que tenha vocês conhecem algum grupo que tenha fabricado chip especificamente Roberto Gabriel Cied acho que não né tirando o pessoal de quântica que está trabalhando ainda é uma linha de pesquisa e ainda não efetivaram a construção do chip acho que a gente não tem ninguém fabricando chip então no CBPF a gente fabrica os dispositivos basicamente tudo procedemente de fabricar o dispositivo para usar os sensores as coisas de medidas a gente tem tudo a ferramenta para fabricar esse tipo de coisas e futuramente a gente pode dominar esse assunto de chip Gabriel quer complementar alguma coisa? Não eu ia complementar justamente isso que a gente já tem todo o material para poder fabricar mas a gente ainda não confia necessidade para falar a verdade né e a gente tem faltaria a gente dominar a parte do encapsulamento né porque a gente tem o wire bonder tem todo o processo a gente tem cortadoras aí não aquelas cortadoras com micrômetros de precisão mais rudimentares mas que funcionam bem seria possível fazer mas a gente nunca teve essa necessidade já que nosso foco é completamente diferente né mas a gente desenvolver o passo a passo de um dispositivo novo de uma técnica nova de uma medida de um fenômeno de físico novo mas assim o professor Sommer também falou de uma de uma empresa lá no sul né eu esqueci o nome agora essa empresa fabricava chips né ela é uma empresa estatal Seitec Seitec obrigado mas se eu não me engano eu não sei se ela estava falindo faliu se estava em processo de venda porque é um mercado muito difícil de se manter tá é um mercado muito cruel né é um mercado caríssimo eu vou botar uns vídeos lá no no canal tá está em processo de venda é é é é é é tem processo de venda né mas é um mercado muito cruel a gente está falando de bilhões de dólares para você montar uma fábrica é com todas as etapas de fabricação do início do do entrada do sinício até o chip final né então se você não consegue se manter direito você fecha né então infelizmente mesmo sendo estatal ela teria que ter receber incentivo do governo durante muitos anos ainda aí para poder conseguir se manter né eu acho que não foi o caso não sei se a dúvida foi respondida é na verdade o labinano hoje ele está mais direcionado ao estudo do da fabricação dos dispositivos para a gente é visando uma um estudo de uma física básica né dos fenômenos numa escala de poucos nanômetros então particularmente hoje a gente está mais direcionado para 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 pesquisa de de fenômenos físicos da física básica nessas escala o Juliano está perguntando aqui se os encapsulamentos de ICI seguem alguma classificação de forma que possa ser um ser melhor que o outro para manter o chique protegido durante o ciclo de vida esperado para o produto então encapsulamento de ciclo sim sim seguem sim mas qual é essa classificação não vou saber te falar existem livros existem estudos existem empresas que contratam pessoas especializadas só em encapsulamento então é uma ciência gigantesca aí tá mas sim a resposta é sim eu posso também eu vou anotar aqui também deixar algumas referências sobre esse tipo de coisa para vocês poderem pesquisar é aquilo essa área é um mundo gigante pessoal então assim vão ter diversos detalhes que a gente não vai conseguir responder com muita certeza mas eu pelo menos eu gostar muito da participação de vocês o Pedro tá fazendo uma pergunta aqui onde ele pode saber mais sobre os projetos de fabricação de hardware quântico no CBPF essa é contigo Josi talvez Pedro você pode entrar em contato com o professor Ivan o coordenador do grupo de ressonância magnética nuclear que é o grupo responsável por essa linha de pesquisa eu vou passar o e-mail dele no chat e aí pessoal alguém tem mais alguma pergunta professor Rubem conseguiu não sei o que houve sua internet está fechado estava ótimo e de repente começou a mas eu dei medindo estava tudo normal o problema é que a rede troca é a rede da da tim fibra para ver as duas estavam com o mesmo problema então tem alguma coisa que eu posso ajudar alguma pergunta que ficou eu vi que você já passou o pessoal realmente é o grupo do Ivan que está tocando isso é baseia-se basicamente fabricar de supercondutores duas novas perguntas aqui aceita que foi vendida com organização social na verdade um comentário do David o Arthur o Arthur participação especial estamos projetando Qubit eu faço parte do time que está trabalhando no Qubit supercondutores aqui no CDPF o Arthur é um aluno de doutorado lá do grupo e trabalha diretamente nesse projeto vocês podem falar com ele também em privado mas já mandei para o Pedro o e-mail do professor Ivan se quiser entrar em contato com o pessoal pelo grupo bom se ninguém tiver mais dinheiro me pergunta eu acho que a gente encerra por hoje voltamos amanhã com o Gabriel e a Luciane novamente acho que encerramos as perguntas bom não temos mais nenhuma pergunta no chat nem no questions vocês querem algum recado final não tá todo mundo tá todo mundo ouvindo tô com áudio aberto né então 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 amanhã a gente volta né com o Gabriel no primeiro momento que eu posso aproveitar como é que eu faço para colocar o link para eles lá no lá no site da escola o link de alguns vídeos sobre packing né e também sobre plantas industriais de semicondutores você quer passar quer mostrar agora compartilha no segundo tem dois links lá disponíveis abre no YouTube compartilha você tá usando um isso isso aí não tá me deixando acessar mais não tô conseguindo compartilhar da sua deixa eu te passar o link o José se for caso se você conseguir você mostra para o pessoal eu vou parar aqui a compartilha sim 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 bem observado Luciana agora você vai conseguir vai aqui pronto tá entrando aqui oi ali me faz o áudio também o áudio não não tá com áudio sem áudio ele tá mostrando toda a construção da sala né é uma fábrica da ideal é mostrando uma parte pessoal já na sala operando tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Pré, antes de você entrar no processo, você passa por um processo de descontaminação, bem interessante. Já está travando muito aqui, não vou conseguir mostrar nada não, eu vou dar um jeito depois de colocar lá para... É, melhor você deixar para eles disponível e eles olhem. Está bem ruim aqui, pessoal, desculpa. Você pode tentar mostrar amanhã do meio, quando você for falar. Beleza. Tem um ferramenta na plataforma para... Depois você mostra, então, Saeli. Sim. Bom, o Arthur compartilhou o e-mail dele aí, vou colocar no chat principal, para quem quiser saber mais sobre o projeto de... Fabricação de... Fabricação de... E, tipo... De... Web Luft, etc. Ah. É... Deixa eu vir aqui... Bom. Não estou maisurada aqui na sala. Você pode compartilhar aqui no chat agora E depois compartilhar também esses links Lá no site Dentro do curso E já ficar disponibilizado Luciane, os slides vão ficar disponíveis Depois, lá no site? De acordo com as instruções da escola Eu acho que sim Mas eu posso dar uma verificada E depois eu te dou o retorno Você vai compartilhar Se você quiser, você pode me mandar Eu coloco lá no site do curso Na página específica do curso Se você quiser compartilhar os slides Tá, ok Tá bom? Gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta Mais nada para Para falar Encerramos por hoje Encerramos por hoje Espera aí, só um segundo Quero agradecer a Luciane A professora Luciane Ter Ter dado aula para a gente hoje Também aos participantes Ficaram grande parte dos alunos Mais de 70 participantes Isso é muito legal E outra coisa Qualquer informação sobre o Labinano Tem o site do Labinano SBPF Barra Labinano Onde tem disponível toda a infraestrutura A forma de submeter os projetos E vocês podem olhar E também ao longo da escola Não se tirarem dúvida com a gente também Aí amanhã A gente continua com sistemas De deposição Que também faz parte De todo Uma das etapas do processo De nanofabricação Que vai ser o Gabriel E E E a Luciane de novo O link do 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 Labinano Vou pedir também ajuda Para deixar lá Na Na grade do curso Para vocês Olharem Se necessário Tirarem dúvidas Com a gente Ao longo da semana Acho que é isso Obrigada pela participação De vocês E amanhã A gente volta Às quatro da tarde Tá bom gente Agora Se a gente for saindo Fala Ju Então amanhã A gente volta Com sistemas De Eletra de deposição E de Filhos Pênus Também Por Stuttering E Então até amanhã E ter a nossa Próxima aula E obrigada a todos Também pela presença E participação Tchau pessoal Até amanhã Boa tarde E Final de dia Para todo mundo Tchau Tchau Até amanhã Tchau Gabriel Gabriel Roberta Vou mandar para vocês Um link Vamos fazer um teste No meu zoom Para ver o que está acontecendo Aqui Tá bom Tá bom Vou sair aqui Vou sair aqui também Então Tchau Tchau Tchau